Olá para você que acompanha o portal Norte de Notícias. E a família do empresário, apresentador e jornalista, Fernando Reis, está solicitando, fazendo uma campanha para a doação de sangue O positivo no Emoan para ajudar no tratamento dele, que está internado no Hospital Universitário Getúlio Vargas. Fernando Reis adoeceu no início do ano, teve uma melhora, mas no momento encontra-se hospitalizado e precisando fazer um tratamento que demanda sangue. Se você estiver interessado em fazer essa doação, é ir ao Emoan dizer que vai fazer uma doação em nome de Fernando Reis, que está no Hospital Universitário Getúlio Vargas, no leito 711. Com essas informações, você vai estar ajudando no tratamento desse colega, que durante muitos anos trabalhou na apresentação de programas na TV Cultura, hoje do Encontro das Águas, e trabalhou em paralelo no ramo da marketing política, assessorando vários vereadores e deputados aqui em Manaus e em Parintins, sua cidade natal. Eu sou Gerson Severo Dantas, do Portal Norte de Notícias.